E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos novamente, tô aqui com mais um vídeo de The Division, dessa vez aí na nova impulsão. Primeira vez que eu vou... Aquele bug tá com bug ainda? Primeira vez que eu vou na nova impulsão e o telefone tá tocando, merda. Para o telefone. Chegaram a fazer alguma parte disso? Para o telefone. Não, eu faço a menor ideia de como que é. Eu também não. Eu também não. Ah, vou dar cara pra bater. Ah caramba, não devia ter usado não. Põe aí, tá todo mundo aqui, eu tô aqui com o Wolf, Tibi e com a Braille. Tá legal cara. Tipo, no começo da outra impulsão também tava difícil, hein. Iiii... Cadê? Tá aqui, na direita. Tá molezinho, eu acho. E a primeira vez aqui, gente, vamos ver o que vai dar aí. Tudo novo aqui pra mim e pra vocês também. Eu dou 800k de crítico na cabeça com o sniper. Vamos jogar pra lá. Os roxinhos, deixa eu ver. Opa. Eita. Pega, pega, pega. Joguei no meio extraque, ele durou? Não durou não. Esse cara aí é um tiro. Ah, mas também eu esqueci de estar com 7 de coisa. Essa tá com 7 de parilho. Tá dando 100k essa arma aqui que eu tô usando. Opa. Sniper, sniper. Sniper. Só as cabecinhas. Tá dando pra dar a minha cabecinha, ó. Chega e passe pelo bloqueio. Vim pra cá. Vim pra cá. Ó, dozeiro. Vou jogar pra cá. Vou jogar isso aqui pra cá. Tarefa diária concluída. Ai! Ah, eu dei 400k. Tch, vixi. Teste de aparelhos, tá bom? Tá, ué. É o que eu tô conseguindo aqui. Mas eu tô conseguindo com o Pius e com o negócio também. Você tá conseguindo só com o Smart? Sei lá. Vixi. Esconde, esconde. Ai, joga no chão. Joga. Caramba. Gente do céu. Joga. Trem no chão. Caramba. Passar por aqui. Boa. Opa. Peguei no pulo. Peguei no pulo. Toma, toma na cabecita. 570k. Boa. Sete de aparelhos. Tá bom, né? Boa. Aqui, beleza. Nossa, errei. Toma. Passa pelo bloqueio. Peguei o pacote de explosivos. Ai. Vixe Maria. Voltando, tomei um pau fodido ali. Local de explosivo ali, ó. Quem tá com os explosivos? Dá pra ver se é eu. Ah, não. Tá o meio-banda. Eu tenho que botar explosivo aonde? Ali, ó. Aqui no container aqui, ó. Ah, tá. Onde eu tô aqui, ó? Passa, não passa do vidro, não. Caramba. Toma. Opa, a cabecita. Ai, ai. Passa por aqui, não. Nossa, um milhão deu, cara. WTF? No smartcoder. Um milhão e vizentos e alguma coisa. É isso aí, mano. Você tá com uma galera com um set de aparelho, né? Isso ajuda um cadinho. Então, na verdade, funciona assim. Eu e o Balvose damos o suporte. Vocês tão dando dano. Tem a cabecinha ali. Um to de sniper, mas meu dano é... Que isso, que isso. Que isso, que isso. Ô, louco, de onde ele tá vindo isso? Vai tomando, toma, 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 toma. É um milhão e alguma coisa no guardi nessa caminhada mesmo. Que isso, ué? Não sei, mas tem que pegar eles. Alguém solta o pulso aí. Pode cair. Calma, tá, tá resfriando. Já tá, tá, tá tudo, tá tudo com pulso. Um slide é logo no pulso, meu. Um slide é logo no pulso. 100k só. Porém, eu tô vendo na cabeça então. Estou na cabeça então. Boa, voltando, voltando. Nossa, você tirando 100k por bala na cabeça. Ele ainda não morre rápido. Jogar aqui. Vocês vão dar de lugar, mano. Eu fiquei do lado de cá que você tava aí. Aí você dá, digamos, a suportinha do suporte aqui, teoricamente. Mas a gente tá junto, caralho. Eu preciso da sua cura, seu viarda. Ah, você tá aí na esquerda agora. Tá tirando 130k. Ó, caiu a bomba lá, viu? Oxi. Opa, é... Ah, quase o cara na minha frente. Ó, o dozeiro na esquerda. Pega aí. Pega aí. Não pega não. Vamos lá. Oxi. Toma, 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 toma. Eu quero sua cura mais pela munição. Uhum. Aposto que eu vou aí pra trás. Fica aqui atrás. Pode deixar, tá? Onde eu tô, eu tô pegando. Tá pegando? Ah, então de boa. Eu tô com o smart... Tá, todo mundo com o smart code. Tá, todo mundo com o smart code. Eu... Eu tem... Eu tento manter todo mundo com o smart code. Vou pra você que vai filmar onde eu mantenho aqui. Mentira. Boa. Beleza, pegou. É por aqui, ó. É sim, ó. Onde a gente abriu o buraco. Ah, eu preciso pegar a nossa munição aqui. É, foi o que eu fui fazer. É, foi o que eu fui fazer. A Bry, a Bry vambora. Ô, meu deus. Ai. O que é que pega? Vamo lá. É, agora nada. Eu até... Tem aqui no meio. Ah, tá. Vambora. Clear skies. Opa. Estamos indo no prédio, velho. Estamos indo no prédio. Cadê? Ó, tem caixa de munição aqui, ó. Tem re-restock aqui. Peguei, peguei, peguei. É nóis. Boa. Eu quero ir por aí mesmo. Ah, deixa eu ir por aí mesmo. Vamos ver o que eu faço. Columbo Circle. Eu tiro as defesas do helicóptero. Calma aí, vamos esperar que todo mundo chegar. Eu quero que esses... Bom, então lá tiro. Meteu o tiro. Ai, caramba. Tomando. Cadê, cadê, cadê? Onde é que tem mais? Ali... Qual é, mano? Você tá aí em cima? Você tá aí dando rolê aí? Você acha que você é fortão, né? Um cordão à esquerda, hein? É, eu tô atirando nele. Tá caindo. Caiu. Hum... Cadê? Pézinho, 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 pézinho. Tô ligando direito. Boa. Aqui. Tô ali no meio, ali, né? Puxa um ali. Vê se dá uma onda. Às vezes dá uma ondazinha, né, velho? Isso aqui, que é aquilo ali? Sniper? Um milhão e quatrocentos mil. Deu mesmo. Tô fã, cara. A ideia é essa aí. Agora você tá entendendo o que é dano. Ai, ai, ai. Tomou. Pegar outra, botar outra... O negócio do coração aqui. A gente tá falando fundo. Peraí. Peguei. Da direita eu peguei. Vixi. 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 Mano, quem tá soltando esses tiros, velho? Não tô entendendo na onde que é ainda. Apesar que tem uma luzinha amarela lá no fundo. É, tem que ir lá desativar as defesas do helicóptero que eu tô olhando aqui. Desative as defesas do helicóptero. Tem um helicóptero ativando a gente. Boa? Vou vazando pela direita aqui. Não, mano, tem nego pra caralho ainda, mano. Não, mas pela direita aqui eu não tô vendo ninguém. Não tem gente pra caralho. Pega, pega o doidão pra caralho. Vou morrer. Voxi. Lembra que você tem ult, hein. Eu tenho, eu sei. Relaxa, eu tô bem. É fato de você lutar, mas eu preciso dar um de cima dele pra levantar ele. Caralho. Ai, caralho. Tem atraso também. Eu tive que dar três bolinhos pra primavera aí. Caralho, todo mundo tira de lado, de frente, de costas. Vixi, voltando. É hora de mudar de arma. Vai passar pela direita? É hora de usar a sombra. Pode passar pela direita? É. Pode passar pela direita? A gente tá deslubrando bem, gente. Foi. Vem aqui. Calma, volta por trás aqui, ó. Por trás, por trás, por trás. Dá uma flanqueada boa pra evitar os caras. Cheguei mesmo, mano. Vamos lá. Eu tô indo pelo lado mais curto. O helicóptero ainda tá atirando na gente. Pronto, desativei ele. Boa. Plug-in os fusos. Pegar componente. Peguei um componente aqui, velho. Onde é que tem que levar esse trem? Eu também peguei um. Essa incursão parece ser mais feliz. Volta aqui, me dá a cover. Ai, caralho. Aham. Ei, eu bava. Essa fusão parece ser mais feliz. Tem onde se movimentar. É. Altera é meio chato. Fudei, mano. Tô levando bastante dano. Tô pegando uns na direita aqui. Cai. Dá pra levantar? Dá pra levantar? Tá longe, tá longe. Fica mais perto pra o Otácio. Tá longe, tá longe. Fudei. 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 Fudei, eu tô. Valeu. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Boa. Vem pra cá onde eu tô. Tô tentando segurar os da direita aqui. Pera aí que eu tô tentando limpado dos caras. Puta que pariu. Ai, caralho. Joga um negócio ali. Caralho. Tô dando uma limpada dos caras. Tô segurando quatro aqui na direita, velho. Tô dando uma limpada dos caras. Tô dando uma limpada dos caras. Tô dando uma limpada dos caras. Alguém me dá a cover. Não, senhora que vai morrer, vai morrer. Não, 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 não. Cura. Não pode cair dois. Não pode cair dois. Caiu dois. Vai, vai. Continua aí. Continua tirando os caras. Boa voz. Cadê você, Boa voz? Tô tentando chegar aí. Ai. Morreu. Caí, velho. Eu não podia levantar do cover, velho. Vai. Ah, velho. Quatro bombas, velho. Cheguei, Boa voz. Cheguei. Eu tava onde tu tava, Raio. Tu não tava onde eu tava, cara. Tu tava do lado fundo. Ali, onde é aquela pedra lá, velho. Tu tava lá no fogo. Tu foi de lugar de ver o cara. Eu falei, espera. Deixa eu limpar um pouco. Não, velho. Eu tô naquela pedra. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Vai. Tô subindo aí, Boa voz. Ai, carai, carai. Cai, vai. Caiu. Caiu. Ai, merda. Vem pra cá agora, velho. Ai, vai explodir de mim. Não, mas a gente não é igual do outro, não. Não mata. Ai, caiu. Tenta correr lá. Lá, Raio. Caiu. 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 Ó, Raio. Entrega mais fácil. Caiu. Caiu. Ah, velho. É porque a gente não afilou. Não, a gente não sabia pra onde ir. Daí o avanço ficou estranho, é que a gente não conhece o mapa. É, gente. A gente caiu aí. Eu vou voltar com a gravação aí. Quando a gente começar, ter que coletar os fusíveis aí. Só pra o vídeo não ficar longo. Beleza, gente? Tá de ult. Se o tá, acho que dá. Não, eu tô em volta. Ó, tá tranquilo. Beleza, gente. Agora voltamos aqui pra... Pronto. Ó. Agora tem que pegar as coisas. Só que, porém, a gente tem que andar junto agora. Pra ficar dentro de cobertura pra quem vai levar. Juntam tudo. Vamos juntar. Juntam tudo. Juntam aqui, ó. Onde eu e o Bavoz estão. Estamos. Peraí. Deixa eu puxar eles pra cá. Caiu e o menino. É, vem pra cá, ó. Vamos se juntar e a gente faz o estrago. Caiu. Caiu. Peraí. Caiu. Chegando. Bora, porra. Não fica encostado aí nesse canto, não. É porque ele tava caído. Não, era eu. Sniper. Ah, tá. E aí bugou no lateral. Fiquei sniper. Ó, a gordura sai vir atrás. Tá. Derruba ele, derruba ele. Lá atrás. Puxi. Toma. Caiu. Puxi. Tá, agora é o seguinte, ó. Ai, caramba. Tem uma direita que tá bem próximo da onde a gente tem que colocar, na real, ó. É, foi eu que fui primeiro. Não, vamo ali. Vamo junto com o Meibanda aqui, ó. Meibanda, se escora aí. Peraí que eu tô sangrando. Só esperar passar o sangramento. Meibanda, vem pra cá, ó. Vamos limpar esses batireiros pra pegar aquele, ó. Ah, não. Tá tão perto, não. Tá mais uma. Fica aí, fica aí. Ninguém vem pra cá. Vem pra cá. Segura essa aqui de trás. Nossa senhora, tem muito nego, mano. Trocai de arma. Ó, pai. Deixa eu salvar a Braille ali. Nossa. Fudeu. Eu tomei uma snipada. Põe. Aí, peraí. Eu tava... Luta pra... Lutei. Mata os dozeiros aí. Mata, mata, mata. Mata os dozeiros. Lutei. Eu tô num lugar ruim pra vocês entender, mano. Ó, você não levantou, não? Ah, você caiu de tudo. Não, não. Eu caiu de tudo. E chutei. Nós aí. Eu tomei uma snipada aí. Fudeu. Tava levando tudo. Bomba. Não peguei em mim, não. Bomba do Capiroto. Vai. Nossa, tô com uma tosse, mano. Ah, vou morrer. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, vai, vai. Vai dando fogo de suspensão. Vai, vai, vai. Ó, atrás, atrás. Ai. Ai. Tô limpa. Eu tô à frente. Vem pra cá, vem pra cá, galera. Cadê o pacote? Cadê o pacote? Galera, vocês tão mirando do lado errado em mim, mano. Você não pia só pra aí, cara. É porque eu tô tentando pegar um couve aqui que eu não me foda, que eu tô muito foda aqui. Ah, tem que limpar aqui onde tem que botar o negócio, ó. Vambora. Tem que limpar o meio da praça. Beleza. É. Vem pra frente lá. Vem pra lá. Ixi. Ai, sai o snap, sai o snap, sai o snap. Fica 2-0. Fica 2-0. Ai, não, aqui em mim não, em mim não, em mim não. Nossa, velho, caramba. Fica aqui, mais um pouquinho. Fica o agente. Ai. Os deles lá. Atrás, 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 atrás. Atrás de vocês. Foi, tchau. Mordeiros, agora! Lugar em pedido às vezes. Boa, foi. Um... Mano, esse é mordeiro que os caras estão sentrando aí. Aí. Agora, vamo dar uma volta na praça aqui, ó. Vem comigo, galera. Vem comigo. Vem comigo. Vem com a voz ali bem, pana. Cadê o Cis? Esse outro aí foi bem mais fácil de colocar, mano. A gente colocou antes bem tranquilo esse aí. A gente colocou antes bem tranquilo esse aí. Esse outro aí foi bem mais fácil de colocar, mano. Foi. Ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá onde eu tô. Tá entendendo? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Dá uma cura ali. Limpa um pouco na esquerda agora, galera. Limpa um pouco na esquerda. É aí que eu tô fudido. É aí que eu tô fudido. Coloca no chão. Joga pra lá. Vai pra aí. Vem pra trás da ambulância. Tô um pouco mais pra trás, hein, gente. Tô com a granada. Tô com a granada. Tô tirando na lateral deles. sobe não, ele pra curva e tô lá. Deixa eu trocar esse trem, velho. Ai, não 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 não. Volta, volta. Não 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 não. Pronto, acho que agora dá pra pegar. Pegam lá. Vou matar esse desse aí a gente. Ai caramba. Trocar esse trem, velho. Trocar esse trem. Pronto, a gente caiu. Tô cego. Pera aí. Ó, tem na esquerda aqui, galera. Vamos tentar limpar esses. Sobrei por ele. Nossa senhora, mano. Vamos pegar aqui. Curei por você. Tô levando aí agora. Não, não, não. Tô pegando aqui. Beleza. Ah, caiu escorado. Sniper. Ficou no céu, vovózzi. Ficou no céu. Voltei. Granada, granada. Tô atrás da ambulância. Na praça tá limpo? Só olha pra direita da praça aqui. Tô indo com C. Vovózzi, eu tô segurando os caras. Vai dando cobertura pra ele. Vai, vai, vai. Beleza, tô suprimindo aqui. Ei, banda, cuida aí. Ó, tô levando um tiro daqui, hein. Vai da frente. Tô pegando ele já. Morreu. Caiu um. Boa. 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 Que é dozeiro. Voltei. Boa. Dozeiro aí, hein. Boa. Caiu. Tenta pegar o abre aí, hein. Valeu. Nossa, é muito estranho. Tá, agora recompor, galera. Vamos ver o que tem que fazer. Ó, restoque aqui, hein. O sistema automático para desativar as defesas do helicóptero. Onde é que essa mereca tá? Tá lá na frente de novo. Recompô, galera. Vamos ver direito. Todo um pra trás da... Ah, é pro velho. O que é que é de você? Ah, caiu. Esquece, esquece. Tu tá muito longe, cara. Não, eu ativei o bagulho. Eu ativei o bagulho. Tá bom, já é um avanço. Ih, agora já tá no líder, cara. Tá na esquerda aqui. Ah, não, nem ele, não. Vou cair. Não, não cair. Eu dei uma de macaco louco aqui. Junto aqui comigo. Com a avala de meibana. Tô segurando aqui na esquerda aqui. Eu tô aqui contido também, ó. Mas junto aqui comigo. Fica aí. Caralho, caralho. Meibana, desculpa aqui, ó. Não, sai, 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 sai. Cai de novo. Cai de novo, cai de novo. Tem que viver, meibana. Galera, vamos pra trás da casinha aqui, ó. Vixe, Marinho. Faz a marotagem que eu fiz. É, usa as bolinhas aí. Tá vendo as bolinhas? Essas bolinhas aqui tem demais, velho. Fala incendiária, explosiva, usa o que puder. Eu não lembro como é que usa. Tô retratudendo, cara. Era V, não era não? É, segura V pra trás. Eu seguro V pra trás. Não tem. Então vem pra cá onde eu tô. Errou. Errou essa torre aí, tem o boss. Ai, ai, ai. Nossa senhora, mano. Tira nas costas do bicho. Tô levando tiro nas costas. Ai, ai, ai. Tá vindo um cara de estudo lá atrás de vocês. É o líder? Eu acho que é o líder aqui. Vai, vai, morre. Desgrave, morre, vai. Não sei. Os golfinhos caíram. Eu acho que é o líder. Nossa, velho. Agora que eu vi que tem gente que tem aqui do outro lado. É o líder. Caralho, essa torre tá muito chata. Mano, e como é que é passar isso tudo pra chegar lá, pra ativar o bagulho que eu ativei? Ai, cara. Caiu aqui o ataque. Cai atrás aqui. Tá na explosão. Calma aí. Boa, boa. Ai, ai. Tá na explosão. Cara, vamo lá pra praça. Lá não tem ninguém, ó. No meio da praça. Salva ele, mano. Ah, é, tem o Hebrai, velho. Tem que salvar ele lá. Ah, o cara chegou aqui, mano. Tá chegando lá já? Tá. Tem o cara atrás dele. Tem o cara atrás de você, velho. Eu tô vendo, tô vendo. Mata, 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 mata. Pô, galera. Você tá me acompanhando, pô. Vocês cagam lá atrás. Ah, ele caiu. Tô meio enregaçado aqui. Corre. Corre. Levanta ele. O Pavoza vai cair também. O Meibanda vai cair também. Eles perderam ali. Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Ai, ai, ai. Dura, 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 dura. Tô indo pra cover, Meibanda. Pavoza, vai, 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 vai. Rápido. Vai por trás da praça. Gente, não estou aqui, não estou aqui. Vai ir. Vai, Pavoza. Vai, vai pegar. O cara tá todo olhando pra mim, velho. Eu ia ter ido naquela hora. Nossa, velho, que inferno. Tem muita gente, velho. Não deu não. Será que vai pegar só do líder? Se for gastar do líder, tá bom. Eu acho que era um checkpoint só que tinha. Já foi um. Que, Z já? Como assim? Filho, é... É só tiro na cabeça do sniper, mano. Tem na nossa direita, Meibanda. Nosso direito. Já foi dois. A Curta tá pegando você em cima. O líder já tá aqui na nossa direita. É. Vamos dar a volta ali na praça, Maio. Eu e tu, eu e tu, eu e tu. Não, não, fica, 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 fica. É que o líder tá aqui, ó. O líder tá aqui, a gente vai dar a volta. Vocês teriam que distrair ele pra nós atirar na nossa costa dele. Então tem bomba lá nele. Vem, vem, vem pra praça, galera. Vem pro meio mesmo? É. É. Atirar nas costas dele, Jaime. Tô tirando já. Ó a vida dele caindo. Vamo botar uma arma lá a gente. Tem 120 mil. Vai cair, vai cair já, ó. Tô tirando na cabeça. Caiu já. Ó o item G, velho. Olha que bonito. Boa. Aê, galera. Aê, garoto. Aê, garoto. Aê, garoto. Vou pegar o item antes que der posta. Eu vou bichetivo, é essa essa parte. É mais pra um predador. Aí tem novo também. Quanto 7 de novo dia? 4. Mas é tudo verde? É, tudo verde. É, 4x7. Guia 7. Algum deles presta? Eu nenhum. Eu nem olhei, velho. Eu olhei, tá tudo uma bosta. Tem um que é pra tanker, né? Não fraguei ele ainda. Mas é bem nada a ver. É aquele com dano contra elite, aqueles trem e tudo? Não, não. Ele é tipo, quanto mais tiro tu dá, mais arma tu vai ganhando. Só que com o primeiro tiro que tu leva, tu perde o bônus. Isso aqui. É. Boa, aí, garoto. E é isso aí, galera. Ó mais um. Ou foi aquele que eu peguei no chão? Luta pra fotinha aí. Vamos ver o que foi que eu ganhei. Eu ganhei uma máscara. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Não sei se avaliar, se possível, deixe seu comentário. É, foi bem... Eu morri algumas vezes aí, mas voltei e tal. Vou ver meus itens agora. Eu peguei o colete da marca do Predador. Dá um print aqui. A marca do Predador também. Deu print não? Dez tiros pra mudar o alvo. Deu print. Cadê o print? Ah, eu não ia nem lembro. Aí, fora. Ô, Mi Band, olha pra foto, cuzão. Peraí, peraí, peraí. Não sabia nem como é que faz mais isso. Vou tirar foto aqui, gente. Eu tava olhando o... O coisa aqui. Calma. Coloca o bate-palma mesmo. Ah, aí. Aí, galera. E vamos ver aqui nossos gear sets. Tinha uma fotinha pro clã. Beleza, agora eu vou ganhar o jogo. Eu peguei o colete e a mochila do Predador. Colete, marca do Predador. E... 214. Só dropou só 214. Só dropou coisa do Predador. Boa, Danestra. 610 dessa aqui. Mochila e... Eu peguei pro carai. Colete e mochila. Eu ganhei bastante vigor, velho. Eu vei qual coisa deles. Mas eu perco muito. 20 de alcanço, 800... Mais 800 de rifle de assalto. Muito de arma de fogo. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Esse aqui é pra quem usa rifle, velho. Não, cadê? Não, cadê? É aqui? Não, tem dano de... A rifle e de pistola. Eles serão solitários. Eu peguei em outra missão aqui. Eu prefiro usar... Cadê? Cadê? Metralhadora. Nossa, eu droguei uma SM9. Acho que é a luva mesmo. Agressor, não. Essa aqui mesmo. Eu dropei essa luvinha aqui. Cadê? Essa missão eu não achei muito difícil, não. Eu também não achei muito difícil, não, cara. Porém, eu perco muito aqui. Você não quer dar uma olhada na Dark Zone? Não, não faz nada aqui. Vamos lá na Dark Zone, vamos lá na Dark Zone. Um pouquinho aqui. Boa. Eu vou com a galera pra Dark Zone aí, gente. Vou ver como é que a Dark Zone tá lá. Mas a princípio, gente, essa impulsão é diferente. Ela é mais simples um pouco. É a minha missão nova. No desafio, provavelmente vai ficar mais difícil. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, se possível, deixe seu comentário aí, beleza? Se inscreve no canal pra não perder atualizações. Se quiser mais vídeos de vision aí, deixe nos comentários, beleza? Valeu, então. Falou, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti